Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Charles e esse é o canal Charles Jogos, o menor melhor canal do mundo. Pra você que tá chegando exatamente por agora, só procure um lugar confortável pra se sentar, sempre olhando se não tem ninguém antes, e relaxa. Depois que Naraka ficou grátis pra jogar, eles tão focando ainda mais nos cosméticos e na qualidade de novos personagens, porque é assim que o peixe vende, né? E como novo personagem, depois dessa mudança, vem aí a Tessa, a raposa, que adivinhem só, é uma raposa de nove caudas, mas naquele estilo Naruto, com forma humana e espírito de bicho. Segundo a mitologia chinesa, as raposas possuem poderes mágicos e podem se transformar em belas mulheres como disfarce, seja por pura traquinagem ou pra consumir os corpos e espíritos de jovens pimpões. Charles Jogos também é cultura, viu? Agora só imagine aí, você conhece a gatinha na balada e quando acorda no outro dia a cama tá cheia de pelo de raposa, ou se bobear acaba nem acordando. Eu como sou curioso pra caramba e não tô a fim de esperar ela lançar no server aberto, eu fui no servidor de teste jogar com essa belezinha, bora ver no que deu. Legal, logo de cara tem aqui as habilidades, mas por ser um server chinês tá tudo misturado de inglês com chinês. Ah, Charles, que legal, então você lê chinês pra entender o que tá escrito? Óbvio que não, barriga de cadela, mas eu já tinha visto as descrições no trailer que eles lançaram, então dá pra saber mais ou menos o que elas fazem. Como temática do personagem, ela invoca essa raposa que pode ser de forma defensiva, ofensiva ou pra controle de grupo. Então a primeira habilidade, chamada de Tail Strike, faz com que o espírito fique em volta do corpo dela por alguns instantes, e se ela for atacada durante esse período, o inimigo é jogado pra trás, que nem aqueles bonecos de Judas. A variação da skill é uma espécie de armadilha que ela coloca no chão e que vai puxar o inimigo pro centro, causando um pouco de dano, mas abrindo a oportunidade pra você encher a cara dele de sopapo. Apesar de ter testado somente a primeira, eu achei a ideia bacana demais, principalmente de modo defensivo, porque ela pode ser ativada enquanto você tá apanhando e isso vai te dar um tempo pra pensar no que fazer logo depois. Já a ultimate dela é um skill shot, então você literalmente tem que acertar, senão ela entra em tempo de recarga e vai dar ruim. Se você acerta, a alma do inimigo é roubada e vira uma espécie de totem, que pode ser destruído por ele pra evitar o efeito secundário. Caso ele não consiga, ele toma um charme, igual da Ary do League of Legends, e além de um dano absurdo, parte da vida perdida dele ainda vai restaurar a da Tessa. Lembrando que se errar, ferrou. Infelizmente por esse servidor ser localizado em Tanga Mandap, o ping ficou incrivelmente ruim, então eu acho que vai dar pra mostrar só o básico pra vocês. Não esperem grandes coisas. Atenção, tirem as crianças da sala. O que vocês vão ver agora são cenas impressionantes. Atenção, tirem as crianças da sala. Atenção, tirem as crianças da sala. Atenção, tirem as crianças da sala. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri